Ministra da Solidariedade Social no Inclusão, Decidi Ejoneira, Dirigente Centro Nacional de Rehabilitação Naintolo, Tambala obedece para a decisão superior. Assessor jurídico, Ministra da Solidariedade Social no Inclusão, Exídio Carion afirma, Decidão Ministra da Solidariedade Social no Inclusão, MSC, Verônica das Dores Ejenora, Diretora Executivo, CNR, Maria de Jesus Gomes, Subdiretor primeiro, José da Costa Pinto, No segundo, Subdiretor, Angelito Carceres, Tambala obedece para a decisão superior. Exídio sublinha, Dirigente Hirakne comete caso desobidência, Subordenado, Rússia Ministra, Tambala obedece para a decisão superior. Ministro suspende relatividade CIRA, Rodihem programa nono governo, Dirigente Naintolo orienta a campanha ao projeto construção muro CNR. Ia linhas ministrais de Bala que é tempo, no oitavo governo, o presidente da Decreta na data eleição, torre a dia 21 de maio, povo barna urna, e o governo não é em gestão. Tudo o nosso projeto, o projeto bote, e está rapada lá, e rússia a decisão do governo, foi uma decisão. Infelizmente, acontece, e a Sena Hermosa, o ministro da Subfunção, a tuta ande política, nono governo, e a diretora Sessanta la cumpre. Pode continuar a obra, pode atumar o muro univer, saia seu objeto para o projeto. Irafat Inhanesan, atual diretor geral, Centro Nacional Reabilitação, CNR, Alessandre Moraes informa, dirigente Cira, Irafat Inhanesan, assume cargo, tamba retan confiança direita, o ministro da Solidariedade Social, nono inclusão, tamba ne, atu extende, ou esenora ne competência, ministra ninian. Alexandre promete, se continua o programa Cira NB, dirigente anterior Cira Jalau, onde continua a desenvolver CNR, nofo atendimento para clientes Cira. colegas Cira NB mencione, Angelito Carteres, o Jue da Costa Pinto, Cira NB funcionaria contratada, devem akan nessa, ating confiança, direita, o ministro, jadi membro guberno tutelada, vai aba, amin decretulene, e estatuto CNR, artigo 4, número 2, Alina E, emba, descreve, claro, os konobá, amin estatuto Cira NB. NB, o que é dan, hau, mas é tan esenera, ou si tenia, ministra se sante, e nabá, amin a pekestena, tam, emman, amintensir sim moralitas, tam, amin laos, por mérito, é. eseneração, bar dirigente anterior, CNR, ne, basea, bar decreto lei, número, tolunulo, resenrito, barra, rihonrua, sanulo, resenrua, legaliza, centro nacional, reabilitação, tutela, bar MSSI, no fo, competência, bar ministra, solidaridade social, no inclusão, autonomia, no esenera, dirigente Cira. Dirigente exonerado, Naintolune, considera despaiso ministerial, con abá exoneração, e halorongualu, fulangne, la constitui justa causa. Albito Alves, Flavio Barros, RTTL.